A participação do ministro da Saúde em audiência remota na tarde desta segunda-feira foi conseguida pelo relator da Comissão Covid-19 do Senado, Wellington Fagundes, em reunião no Ministério na noite de sexta-feira. Eles falaram principalmente sobre a possibilidade de a produção de vacinas contra o coronavírus no Brasil ser adiantada com a autorização a laboratórios de saúde animal de produzirem os imunizantes contra a Covid-19 para humanos. São três fábricas colocadas à disposição para produzir a vacina brasileira. Com toda a tecnologia, só precisamos da célula-semente para que o Brasil possa produzir as vacinas necessárias, ou seja, o IFA, para que seja produzida a vacina necessária para atender todos os brasileiros. O Brasil tem o agronegócio muito desenvolvido, um dos mais desenvolvidos do mundo, e precisamos usar essa infraestrutura para fins adequados, claro, com o aval das agências regulatórias, da ciência médica. E se isso for possível, é uma alternativa para todos nós. Representantes da Anvisa e da Medicina Veterinária também participaram da reunião. Essas plantas de produção veterinária, vacinal, elas já existem, elas são uma realidade, é um fato concreto, são mais de 20 plantas em todo o Brasil, então é uma possibilidade concreta sim, na qual a Anvisa, o próprio Ministério da Agricultura, também o Sindicato das Produtoras de Vacinas de Foco Animal já estão em conversação, já estão em estudos para tornar sim essa possibilidade concreta. Então acredito muito nela, deposito esperança nessa frente. Os laboratórios de saúde animal são laboratórios todos de nível de segurança NB3+, quer dizer, o máximo de segurança, e podem produzir rapidamente 500 ou 600 milhões de doses. Na noite anterior, Wellington Fagundi já tinha ido também ao Ministério da Agricultura, onde tratou do mesmo assunto com a ministra Tereza Cristina.